Na sessão extraordinária virtual do último dia 1º, os vereadores aprovaram o requerimento do parlamentar André Alves do Partido Cidadania. O documento pede informações ao Executivo sobre as obras paradas de uma creche na rua Indiaporã, em Cumbica. O próprio autor explicou o motivo do requerimento. Eu falo da importância dessa creche que está parada, as obras, né? Eu moro aqui na comunidade e a importância de ter uma creche período integral aqui. Eu moro do lado dessa creche. Então, essa creche em funcionamento, as mães vão deixar seus filhos lá e vão conseguir empregos em busca de trabalho para ajudar. Por ser uma comunidade muito carente, aonde a gente passa por muitas dificuldades, né? Por qual os motivos? Até nos momentos de chuva, que realmente, quando chove, acaba largando tudo. São momentos muito difíceis. Então, pessoal, eu peço a todos vocês, para o nosso prefeito, que dê boas vistas a esse equipamento que vai ajudar. E, quando fala de creche, é educação. E educação é tudo na nossa vida. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, apoiou o colega e pediu uma cópia do documento. Essa creche está parada há muito tempo e eu gostaria de receber a resposta no meu gabinete e dizer que ele tem toda razão. É ali, aquela região, ali perto da Baixios e próximo a uma comunidade que precisa muito. Então, eu concordo, apoio e gostaria de receber esse requerimento no meu gabinete. Obrigado. 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 Obrigado.